Juninho, Pátio, como você se sente estando há 63 dias de formar técnico em agropecuário? Primeiramente, boa tarde. Fico com ele aqui, velho. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma noção muito grande, nesse formar em técnico agrícola. É uma área que eu gosto pra caramba, né? Fico com vocês, meus amigos, que vai ficar pra sempre aqui no coraçãozinho do Alagoano. É isso aí. Um abraço e um beijo pra vocês. E você vai tomar em qual área, Juninho? Vou tomar na água da cana-de-açúcar, um técnico agrícola. Ele vai fazer alguns lances e a Gélica vai consumir, vai degustar a Gélica. Isso, a Gélica vai tomar muita cachaça que eu vou fazer. Jura, você já tem um 9? Aqui. Go, beijo. Go, beijo. Go, beijo. Go. Vai, vou, beijo. Oi, vou, beijo. Opa, é minha. Não, para. Tu me falha, tu me falha. Você deseja tomar em qual é? Aí, filha tá aqui. Nossa. 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 Nossa, eu não falho. Vem pra nossa. Não falha, eu não falho. Nossa. Você, Paulista, me falha. Vai tomar em quê? Ela é multa, dirigente. Ela é multa só com o YouTube. Ela é do YouTube. Vem, ela é do YouTube. Não, eu quero. Não, eu quero mais. E, Fih? O que foi? O que que acontece aí? Acho que o professor chegou. Cadê? Não sei. Chegou não. Você tá viajando. Eu vou ver se ele manda, hein? Você vai for no YouTube? E futuro do país. Você vai for no YouTube? Vou. Alguém quer jogar o no? A partir do momento em que eu me formar, pretendo, prestar vestibular, fazer medicina veterinária, pra quê? Pra fazer com o Juninho. Não. Eu quero alfabetizar as vacas. Mas, a partir do Uno, jogar com elas, vaca são animais inteligentes. Oi, gente. Mais inteligente que o Juninho. Oi, gente. Tô com saudade de vocês, mas tô voltando semana que vem, tá? Que cor que cê quer, viadinho? Tô com a semana amarela.